Sejam bem-vindos ao Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia e ciência. Se você gosta do meu conteúdo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Bem, no Filosofia Popular de hoje, eu queria conversar com vocês sobre um jogo de videogame, talvez até já preparando o terreno para o fato de que eu vou criar um canal secundário que eu vou dedicar mais a videogames, a tecnologia, a futebol, que é o Doutor Tech Gamer, a ser lançado aí um mês e meio, dois, por aí. Vai ser um canal, o canal principal continua sendo aqui, mas eu vou criar esse outro canal para outras coisas que eu também gosto. E o jogo Mass Effect Andromeda, eu sou um grande fã da franquia Mass Effect, para mim Mass Effect 2 é um dos melhores jogos de todos os tempos, eu fortemente recomendo a vocês que gostam de videogames a conhecer a franquia Mass Effect. Mass Effect Andromeda foi lançado com grande expectativa, porque vinha de uma franquia muito boa, ele foi lançado antes da hora, com muitos problemas de animação, com muitos bugs, com muitos problemas, e isso acabou manchando terrivelmente o jogo, e eu acabei não jogando ele na época do lançamento, eu quis esperar os patches, os fixes, né, para o jogo melhorar. E quando eu finalmente joguei o jogo, embora o jogo não tenha uma história tão densa, um vilão tão bem estabelecido, ele tenha outros problemas para além dos problemas técnicos, ele tem muitas coisas boas dentro do gameplay, mas principalmente, ele tem uma premissa muito interessante da colonização humana em outros planetas. E esse é um tema muito interessante, porque mais recentemente, alguns bilionários, Elon Musk entre eles, estão pensando na ideia de ter, da espécie humana ser uma espécie que vive em mais de um planeta. E isso, do ponto de vista do curto prazo, é realmente um pouco viável. As primeiras pessoas que forem viver num planeta como Marte, por exemplo, provavelmente vão viver lá até morrer, quer dizer, não vai haver condições de levá-las para lá e trazê-las de volta, e as condições de Marte são muito complicadas. Mas uma coisa que a humanidade precisa pensar para o seu futuro, são tecnologias de terraformação. E percebam que em Mass Effect Andromeda, mesmo sendo um jogo que se passa num futuro distante, ou tecnologia, eles, para fazer a terraformação no nível que é necessário, e realmente transformar planetas inteiros, para ficarem mais propícios à vida, eles fazem isso no jogo através de uma tecnologia alienígena, extraordinária, que seria capaz. Quer dizer, mesmo as pessoas pensando numa ficção científica, tem essa limitação. E talvez algumas pessoas pensem assim, Ah, mas então é tão difícil que nós não devemos nem pensar nisso, nós não devemos nem gastar dinheiro público nisso, e o investimento em ciência base deve ser baixo. Ao contrário. O investimento em ciência base, isso está na minha conversa com o astrônomo Clark Chapman, ele produz uma série de, enfim, produtos secundários, além dos resultados práticos, ele tem muitas outras coisas, porque você não tem como calcular de antemão o que a KID, investimento em ciência base, vai te trazer. E o grande exemplo do século XX é o investimento dos Estados Unidos e da União Soviética nas viagens espaciais. Eles estavam fazendo isso fundamentalmente por causa de uma guerra fria, mas esse investimento revolucionou o desenvolvimento técnico-tecnológico no século XX. Então, o que eu diria, e isso entra no debate político atual e na importância do financiamento da ciência, o que eu diria, e jogos como Mass Effect Andromeda fazem a gente pensar nisso, né, então, diversas formas de arte, filmes, seriados e videogames muitas vezes são capazes de fazer a gente refletir sobre isso, é necessário investir em novas tecnologias, em ciência base, em exploração espacial, por uma série de motivos. Um deles é a questão de que mexe com o nosso imaginário, mexe com a projeção de futuro, a última fronteira, o espaço, e impulsiona pessoas para a ciência, para o desenvolvimento científico, algo fundamental. O outro motivo é que investimento em ciência base pode levar a gente, os seres humanos, a humanidade, a descobrir soluções para problemas muito graves, problemas, por exemplo, como o problema da mudança climática, a gente pode descobrir novas formas de tecnologia e novas, quer dizer, novas formas de juntar tecnologia, a tecnologia de baterias pode ser largamente melhorada e diminuir drasticamente seu impacto ambiental, quer dizer, nós podemos conseguir novas formas de captar energia solar para utilizar essa energia para a nossa vida. Então existem muitas coisas que podem vir a partir disso. E eu acho que o jogo Master Effect Andromeda, com o fato de que você vai estabelecendo colônias e você depois realiza missões para os colonos e você acompanha esse processo, ele é um jogo que permite essa reflexão sobre a necessidade de... Porque um dia, esse dia está muito distante, mas se a humanidade não se autodestruir, um dia vai ser necessário ter colônias humanas em outros planetas. E quanto antes a gente chegar a essa conclusão e começar a gradativamente investir mais e mais em ciência, é fundamental. Talvez o Brasil não precise investir em exploração aeroespacial, mas investir em ciência base associada a essa dimensão seria importante, inclusive para o Brasil, mas para todos os países que podem, que têm condições, devem fazer esse investimento, inclusive porque esse investimento traz muitos benefícios secundários. A área de saúde foi completamente revolucionada pelos investimentos aeroespaciais porque a gente descobriu muitas coisas em termos de composição de imagem e tudo, e captação de imagem, o que permitiu muitos tipos de exames e tal. E, enfim, os benefícios são verdadeiramente incalculáveis. E o jogo Master Effect Andromeda, apesar de suas falhas, apesar de suas limitações, leva a gente a essas reflexões. E eu acho que é um caso de um jogo também que foi muito injustiçado. Quando ele foi lançado, ele tinha todos aqueles problemas, e a principal responsável pelos problemas não era a desenvolvedora BioWare Montreal, que era uma desenvolvedora pequena, que pela primeira vez estava pegando esse segmento da BioWare, um segmento pequeno. Então, é que foi desfeito depois do fracasso do jogo. O principal problema foi a Electronic Arts não ter dito, olha, o jogo não está no estado legal, nós vamos te dar mais seis meses para finalizar. Que era o que a Electronic Arts deveria ter feito, mas gananciosa. Aí vem a coisa do bottom line, da pressão capitalista de ganhar dinheiro acima do produto artístico. Então, eles disseram, não, você vai ter que lançar nessa data mesmo e tal. E lançou com todos aqueles problemas. Manchou, terrivelmente, a franquia Master Effect, que é uma franquia de ficção científica. E aí eu junto cinema, seriado de televisão. É uma das minhas franquias de ficção científica favoritas, independentemente do meio que você pensar. E, infelizmente, houve esse lançamento apressado. E eu acabei jogando com um jogo já com muito mais polimento, o estágio atual do jogo é muito melhor. Ele, inclusive, está disponível no sistema EA Access do Xbox, caso vocês queiram jogar por esse sistema, que é uma forma mais barata de jogar esse jogo. Então, é isso aí. Ele leva a essas reflexões importantes sobre o futuro da humanidade e a necessidade de nós pensarmos para além de nosso planeta e investirmos, fundamentalmente, em ciência base. Eu espero que as pessoas que joguem o jogo, embora se divirtam com os outros aspectos da história, e tenham as missões de lealdade, o imitação do Master Effect 2, que foi uma coisa brilhante do Master Effect 2 que foi feita, e eles trouxeram para o Master Effect Andromeda. Além do divertimento com a história, com o gameplay, eu espero que vocês façam essas reflexões e tragam elas para aqui, para a nossa conversa na filosofia popular, o espaço onde eu trago filmes, seriados, jogos de videogame e outros produtos culturais, e converso com vocês sobre o que esses produtos trazem reflexão filosófica, política, científica. Interessante que o Master Effect Andromeda, de certa forma, traz uma reflexão que é científica, que é política, porque é necessário que haja esforço político e luta política para que haja investimento em ciência, e é uma discussão filosófica, porque é uma discussão do futuro e do destino da própria humanidade. Então, apesar de todos os problemas e limitações que o jogo tem, o jogo não é um jogo fantástico, eu diria que é um jogo, sei lá, 8, 8 e 6, é muito bom, mas não é fantástico, ele tem esses méritos que eu queria aqui ressaltar. Se você gostou do meu conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, e saiba que tem todo esse segmento aqui do canal que discute produtos culturais e que vocês podem assinar o canal, nem que seja só por essa playlist, embora eu também discuto a política, a filosofia e outros assuntos. Está certo então? Um abração! Um abraço!